MADÁ 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 É mesmo você? Ah, madrinha Que saudades Tanto tempo, minha filha Tanto tempo Por que você fugiu de nós daquela forma? Pois é Me desculpe Mas foram tantos os motivos E você? Está bem? Onde é que você está? Eu? Eu estou bem Eu estou bem Ah, Alzira A tia me disse que ela teve uma filha hoje, é verdade? Júlia Vai se chamar Júlia, MADÁ É uma menina linda E você, onde é que está? Eu estou longe, madrinha Muito longe MADÁ MADÁ Oh, minha filha, você está chorando É emoção de falar com a senhora, madrinha É emoção Nós te amamos, minha filha Nunca se esqueça disso Nunca se esqueça disso, nós te amamos Eu também amo vocês Muito MADÁ 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 Volta pra casa, minha filha O que é que está acontecendo com você? MADÁ 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?